Música Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo e hoje nós vamos falar sobre biofísica da visão. Bom, então o que é a visão? A visão seria o nosso sentido de fotorrecepção. Então nesse caso a visão ela capta estímulos luminosos e nesse caso também interpreta esses estímulos luminosos. Então nós temos células fotorreceptoras que estão no nosso olho, e essas células fotorreceptoras elas vão ser estimuladas pela luz e elas vão nesse caso transmitir essas informações para o nosso cérebro e nosso cérebro vai, nesse caso ele vai traduzir essas informações em forma de imagem. Então nós temos, o nosso sistema de fotorrecepção, ele funciona através, ele consegue captar somente o espectro de luz visível. O que seria esse espectro de luz visível? Então, notem aqui que nós temos um esquema que mostra todo o espectro que nós temos aqui de radiação. O espectro de luz visível, ele vai desde aqui do 400 nanômetros, o comprimento de onda ali de 400 nanômetros, até um comprimento de onda ali próximo de 700 nanômetros. Esse espectro visível seria o espectro de luz que nós conseguimos visualizar. Então, por exemplo, nós não temos capacidade de visualizar o infravermelho nem os raios ultravioletas, que estão, os infravermelhos são posteriores ao espectro visível, os ultravioletas são anteriores ao espectro visível. Então nós só temos capacidade de visualizar o que estiver dentro desse nosso espectro visível. Então nós temos aqui alguns mecanismos físicos em relação à luz. Então um seria a reflexão da luz. O que é a reflexão da luz? A reflexão da luz é quando um raio de luz incide em uma substância e ele é refletido. Então, nesse caso, ele vai retornar para o mesmo meio de origem. E o interessante é que existem algumas simetrias aqui. Então notem aqui nesse esquema que nós temos o raio incidente, então o raio que está incidindo na superfície e esse raio está sendo refletido. E o ângulo de incidência, que é dado aqui por alfa, ele é igual ao ângulo de reflexão, que é dado por beta. Então o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E aqui nós temos, né, nós temos aqui uma normal. O que seria, o que seria essa linha normal, essa reta normal? Seria aqui uma semirreta que nós temos, um semiplano, que ele vai cortar de forma perpendicular aqui a minha superfície. Então ele corta perpendicularmente a nossa superfície. Então aqui isso seria um processo de reflexão da luz. Nós temos também o processo de refração da luz. O que seria esse processo de refração da luz? É quando a luz incide em uma superfície e ela passa por essa superfície. Então nesse caso ela vai passar de um meio para outro meio diferente. Ela passa de um meio para outro. Então aqui nós temos um esqueminha que demonstra isso. Então o raio incidente, né, ele está aqui incidindo aqui no nosso meio. E nós vamos ter uma parte desse raio passando pelo meio. Então isso vai ser um raio que a gente chama de raio refratado. Então isso é um processo de refração. É quando um raio incidente, ele passa por um meio diferente. E claro, parte desse raio é que pode ser refletido. Então nós podemos ter a reflexão da luz e nós podemos ter a refração pelo meio. Então meios transparentes permitem a refração da luz. Então é quando a luz passa de um meio para o outro. E nesse caso nós temos o ângulo de incidência aqui. Esse ângulo de incidência entre a normal e o raio incidente. E temos um ângulo de refração. E esse ângulo de incidência, ele varia em relação ao ângulo de refração. E o nosso índice de refração, aqui ele é dado pela velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade da luz no meio. Então cada um desses meios aqui podem ter índices de refração diferentes. Então quando os meios possuem índice de refração diferente, eles modificam, nesse caso, eles vão modificar o ângulo, ou eles vão modificar a trajetória da luz. Por isso que nós temos ângulos aqui diferentes. O ângulo de incidente é diferente do ângulo de refração. E daí nós temos alguns objetos ópticos, que são do nosso interesse quando nós falamos de visão. Que são as lentes. Então nós temos dois tipos de lentes. Nós temos a lente convergente. O que a lente convergente faz? Ela pega todos os raios luminosos e ela converge, fazendo com que esses raios se cruzem entre si, e eles se cruzam exatamente no ponto que nós chamamos de foco. O foco da lente. Então a lente convergente vai fazer com que os raios se cruzem no ponto do foco. E a lente divergente, ela faz o contrário. Na realidade ela vai fazer com que os raios divirjam, então essa divergência desses raios vai fazer com que eles não se cruzem, então eles vão se afastar, eles não vão se cruzar. Mas o que acontece é que nós podemos ver que os prolongamentos desses raios, eles se cruzam aqui no foco anterior da lente. Então nós temos aqui o prolongamento desses raios, o esquema mostrando o prolongamento desses raios, e eles vão se cruzar no foco anterior. E como que se forma a imagem, então, por exemplo, em lentes convergentes? Então quando o objeto está distante, os raios aqui vão convergir e a imagem vai ser formada no foco, vai ser uma imagem invertida. Quando o objeto está próximo, então nesse caso, o objeto próximo, os raios vão se cruzar, e a imagem vai ser formada após o foco dessa lente, e a imagem também vai ser menor e vai ser invertida. Então em ambos casos a imagem é menor e invertida, no entanto, quando o objeto está distante, ela se forma sobre o foco, e quando ela está próxima, ela se forma após o foco. Então agora nós podemos pensar, em relação a esses conceitos, como que funciona o nosso olho. Então aqui nós temos um esquema da anatomia do olho, o olho é formado por três camadas, então nós temos, nesse caso aqui, a esclera, que é a camada de fora do olho, então é a camada que vai revestir o olho, proteger o olho. Nós temos a corioide, a corioide seria essa camada mediana, onde vai ter grande parte da irrigação sanguínea, então essa camada, e nós temos a camada da retina, que é essa camada interna. A retina seria a camada fotossensível, é onde nós vamos ter as células fotossensíveis que vão ser estimuladas, nesse caso, pela luz. Então o que acontece é que a retina, ela possui aqui uma grande determinação nervosa. Então nós temos aqui células fotossensíveis e temos células nervosas ligadas a essas células fotossensíveis. Aqui nós temos uma região, que é uma região onde tem a entrada do nervo óptico. Então aqui tem a entrada do nervo óptico e também tem a entrada dos vasos sanguíneos. Notem que essa região, que forma o que a gente chama de disco óptico, é uma região da retina que ela não possui células fotossensíveis. Então é o que a gente chama de ponto cego da retina. Nós temos um ponto cego em cada olho, só que nós não notamos isso porque o que acontece é que um olho, basicamente, ele se sobrepõe à imagem do outro olho e esse ponto cego não é notado. Além disso, na retina nós temos uma outra região que é extremamente pequena, que a gente chama de fóvea, fóvea central, ou fóvea centralis. Essa região é uma região que é muito rica em um determinado tipo de células fotorreceptoras. Além disso, aqui na frente nós temos uma lenta que a gente chama de cristalino. Então, inicialmente nós temos a córnea aqui, a córnea faz parte da esclera, então ela vai revestir a parte da frente do olho. Essa córnea é translúcida. Posteriormente nós temos aqui o que a gente chama de humor aquoso, então seria um líquido que vai preencher essa câmera aqui que nós temos na córnea. Posteriormente nós temos a íris. A íris ela funciona como um diafragma, então ela que vai controlar, no meio da íris nós temos a abertura aqui, que seria a pupila. É ela que controla, nesse caso, a entrada de luz no nosso olho. Então quando a pupila ela dilata, eu tenho uma entrada maior de luz. E quando a pupila ela é comprimida, ela fecha mais, eu tenho uma entrada menor de luz. E posteriormente nós temos o cristalino. O cristalino ele funciona como uma lenta, uma lenta convergente. Então o cristalino vai convergir aqui os raios de luz e vai projetar esses raios de luz na retina, que é onde nós vamos ter as células fotossensíveis. Então a pupila ela controla a entrada de luz e o cristalino ele funciona como uma lenta aqui convergendo esses raios de luz na retina, principalmente aqui na região da fóvea. Muito bem. E quais são as superfícies refratoras do olho? Então porque a luz ela vai ser captada do ambiente e ela vai sofrer o processo de refração ao longo do meu olho. Então nós temos várias superfícies refratoras. A primeira superfície refratora aqui seria a intérfase ar-córnea, que é onde eu tenho a maior diferença de índice de refração. No ar o índice de refração é 1 e na córnea é 1,38. Então aqui seria onde eu tenho o maior desvio dos raios luminosos. Posteriormente o moracoso aqui, então essa intérfase córnea é o moracoso. O moracoso ele tem um índice de refração de 1,33, então o índice não é tão grande. O cristalino ele tem um índice de refração de 1,40, então também não é tão diferente dos demais. E o morvítrio, que seria um fluido que ele preenche todo o meu olho, ele tem um índice de refração de 1,34. Então basicamente nós assumimos que o olho funciona como uma única lente com índice de refração de 1,33. Assumimos então que todo ele funciona com esse índice de refração. Então o maior efeito de distorção que nós vamos ter aqui na trajetória dos raios luminosos são gerados então da intérfase ar-córnea. Muito bem, nós temos o processo de acomodação visual. O que é o processo de acomodação visual? Bom, quando nós estamos vendo objetos distantes, o nosso olho está relaxado. A hora que nós aproximamos esse objeto, nós temos que nesse caso acomodar a nossa visão. Por isso o processo de acomodação. O nosso cristalino muda de forma para conseguir acomodar e para ele conseguir também melhorar a refração dos raios. Então o poder de refração de uma lente é medido em dióptria, que nós temos aqui como símbolo D, que é dado pelo inverso da distância focal. Ou seja, quanto maior o meu poder de refração, então quanto menor a minha distância focal, maior o meu poder de refração. Então o olho em repouso, notem que aqui nós temos um esquema mostrando o olho em repouso com a visão de objetos distantes. Então nesse caso aqui, o cristalino assume uma estrutura delgada e o poder de refração dele é de 59 dióptrias. Quando nós aproximamos um objeto do olho, o que acontece é que o cristalino sofre um processo de acomodação. Então há uma contração, nesse caso, dos músculos ciliares, fazendo com que o cristalino assuma uma forma mais arredondada e o poder de refração dele aumenta. Então ele consegue aumentar até 73 dióptrias. Então note que há uma acomodação aqui de 14 dióptrias com a mudança do formato do cristalino. Então para objetos próximos, nós forçamos mais a visão. Então os músculos eles contraem, fazendo com que o cristalino assuma uma forma mais arredondada e nesse caso nós temos um maior poder de refração. Muito bem, então os raios incidem no olho, eles vão ser refratados na retina. Então a retina possui células fotossensíveis. E essas células fotossensíveis vão ser estimuladas pela luz e essas células fotossensíveis vão transmitir esse estímulo para as células nervosas e as células nervosas vão transmitir esse estímulo para o cérebro que vai nesse caso então traduzir essa informação em uma imagem. Então nós temos dois tipos de células fotossensíveis. Os bastonetes, que possuem uma substância chamada rhodopsina, então essa substância ela vai ser excitada pelos raios luminosos e os bastonetes eles funcionam em baixa luminosidade. Então eles são sensíveis à luz. Então nós utilizamos muito os bastonetes na visão noturna. Então quando você está dormindo e de repente você levanta e você consegue, nesse caso, detectar objetos mesmo no escuro com baixa luminosidade, somente com a luminosidade que vem de fora do luar, por exemplo, você está utilizando, nesse caso, os bastonetes. Os cones, que são outras células fotossensíveis, eles possuem pigmentos. Então nós observamos as cores através dos cones. E os cones funcionam com alta luminosidade. Então nesse caso, os cones, eles são utilizados para visão durante o dia. E os cones, eles estão principalmente aqui localizados na fóvea. Então eu tenho uma grande concentração de cones na fóvea. Eu não tenho bastonetes na fóvea, então somente os cones. E basicamente durante o dia o que acontece? Durante o dia, nós temos a nossa íris fechando. Então a pupila, ela fecha, faz com que os raios, nesse caso, sejam concentrados e refratados diretamente na fóvea. Então nós vamos ter aqui uma alta intensidade de luz. E eu tenho aqui a captura de cores. Então eu tenho três tipos de cone. Cada cone, ele é sensível a uma certa frequência luminosa. E nós temos a formação de cores. E os bastonetes, eles estão distribuídos ao longo da minha retina. Então durante a noite o que acontece? Durante a noite, a nossa pupila abre, ela dilata, fazendo com que entre uma maior quantidade de luz. E como nós temos pouca luz no período noturno, então eu tenho agora uma abertura da pupila para que essa luz entre. E essa luz, ela vai sensibilizar principalmente aqui os bastonetes. Então eu vou ter uma visão que ela é pobre em cores, né? Mas ela é uma visão mais acurada para a baixa intensidade de luz. Por isso que quando você liga uma luz, né? Então você está no escuro e você liga a luz, você fica ofuscado. Porque daí você vai ter, a tua pupila está muito dilatada, vai entrar muita luz e vai ofuscar. Como os bastonetes são sensíveis à luz, você vai ter daí um processo até a tua pupila fechar e você ter uma acomodação, nesse caso, da sua visão. Seria isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri